Em Parintins, a polícia investiga uma dupla que aplica o golpe da baluda no município. O último caso foi registrado nessa quinta. A vítima foi um comerciante que perdeu 22 mil reais no dia de ontem. A TV em Tempo teve acesso a imagem cedida pela agência bancária onde aconteceu o fato. O homem como a bengala é quem faz a abordagem dentro da agência. O segundo comparsa é este homem de boné, que aparentemente tem uma arma. A irmã da vítima aceitou gravar com a equipe da TV em Tempo desde que não fosse identificada. Ele foi até o banco fazer o depósito e ele foi abordado por esses dois homens. Que foi esse tão famoso golpe da baluda que jogou o dinheiro, o falso dinheiro no chão. Chegaram com ele e disse a ele que ia recompensar, que ele teria que sair de dentro da agência, no caso. E nisso levaram 22 mil reais? 22 mil reais. No ano passado, a terceira delegacia interativa de Valentins registrou dois casos do famoso golpe da baluda. Num deles, a vítima foi a aposentada Maria Alice Tavares, que perdeu na ocasião 5 mil reais. Eu quero deixar um alerta para a população que não só o golpe também da baluda, conhecido vulgamente como golpe da baluda, na qual a pessoa acredita que você foi honesto em apontar um dinheiro que supostamente seria dela e ela quer te recompensar, mas na verdade ela quer induzir essa pessoa em erro para que possa oferir aquela vantagem que aquela pessoa está aportando naquele momento. E o número de acidentes nas estradas federais diminuiu nesse carnaval. Jean voltou durante a manhã para retirar o documento do veículo retido durante uma fiscalização da Polícia Federal na BR-174 no último sábado de carnaval. Quando eu cheguei na barreira, eles me abordaram e verificaram que o meu lacre estava violado. Coisa que eu não sabia porque solicitei a manutenção do para-choque que tinha sido batido e quem fez a manutenção violou o meu lacre e não me comunicou. Durante o período de festas, cerca de 1.500 veículos foram fiscalizados e 761 multas aplicadas, a maioria delas por excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Este ano, a Polícia Federal usou um radar portátil fotográfico em pontes estratégicos das estradas para inibir o excesso de velocidade. A estratégia deu certo e apenas três acidentes com pessoas feridas foram registrados. A Polícia Rodoviária Federal pontuou alguns trechos críticos da BR-174 e foi utilizado o radar portátil. Foram capturadas 299 imagens que serão convertidas em autuações e futuramente em multa para os condutores que estiveram com excesso de velocidade na rodovia. Nas estradas federais, não houve nenhum acidente fatal durante o período de carnaval. Já na rodovia estadual Manoel Urbano, no quilômetro 28, uma colisão entre dois carros na noite de domingo deixou uma mulher morta e dez pessoas feridas. A ponte do Tarumã apresentou novas rachaduras. A Secretaria de Estado de Infraestrutura iniciou na tarde de hoje as obras no local. A ponte do Tarumã cedeu na manhã de quarta-feira, mas só depois de apresentar novas rachaduras na manhã de hoje, as obras no local iniciaram. Os moradores continuam preocupados. Agora nós estamos preocupados com o que está acontecendo agora, estão destruindo de uma vez. Aí nós estamos preocupados com a ida e a volta dos nossos filhos, né? Depois de retirar todo o asfalto e o barro, a Secretaria vai analisar se a estrutura da ponte ainda pode ser utilizada. Caso esteja em condições de uso, a via deve ser liberada dentro de 15 dias. Após analisar a laje de concreto, se verificar que tem algum comprometimento na estrutura física, nós não vamos utilizar. Já fizemos contato com o Exército e estamos pedindo uma ponte emprestada de 8 metros de extensão para tirar a laje e colocar essa ponte do Exército. Além das obras na ponte, uma outra via será construída paralela à Avenida do Tarumã, que dará acesso à Avenida Torquato Tapajós, mas só deve ficar pronta daqui dois anos. Nós já vamos iniciar a ponte e o novo sistema viário enquanto a gente libera o que existe hoje. 20 casas vão ser desapropriadas. Em uma delas funciona o comércio de Wellington. Ele está preocupado com a mudança. O comércio vai prejudicar, porque onde eu moro não é comercial, área comercial. É chacra. Mesmo com a divulgação na imprensa da interdição do local, alguns motoristas foram pegos de surpresa. Porque a minha casa é para cá e eu tenho que vir lá para o aeroporto, aí o percurso é maior. Essa ponte há mais de anos está desse jeito e só viram remedando, remedando e agora que depois caiu é que vieram tentar consertar. No local ainda não foram colocadas placas de interdição. Essa sinalização vai ser reforçada ainda hoje e inclusive dando outro sentido, para ele continuar na Torquato e se quiser seguir para cá tem que pegar ali o Campos Salles. Agora com o nosso aplicativo Waze, a gente vê como está o trânsito naquela área do Tarumã, agora que são 17 horas e 32 minutos. Você vê aí tudo bem claro no mapa, isso quer dizer que não há realmente um fluxo intenso, até porque a área, como você viu aí na matéria, está intrafegável. No entanto, a gente vai aqui para Torquato e Tapajós, trânsito bastante intenso, principalmente no sentido bairro centro. E você vê aí em vermelho o mais escuro. Para quem está indo no sentido centro-bairro, a situação já é complicada, mas o trânsito ainda flui bem. Como quase toda sexta-feira, a gente tem problemas para voltar para casa aqui em Manaus. Bom, daqui a pouco, suspeito de enterrar homem vivo no ano passado é preso na zona norte da capital. E mais, preparação dos times para a disputa do campeonato amazonense de futebol, que começa neste fim de semana, você confere já já. E aí